Folha de São Paulo. O projeto do Orçamento da União para 2003 inclui 83 obras com indício de irregularidades graves, como superfaturamento e falhas na licitação. Entre as obras suspeitas estão a construção do Rodoanel de São Paulo. Agora é o PT. Deputados Federais. Pra mudar o Brasil, Lula está mais preparado do que nunca, pois conta com uma grande equipe e um forte plano de governo. Mas isto só não basta. Precisamos eleger também uma grande bancada no Congresso. Por isso, vote nos candidatos e nas candidatas do PT a deputado federal. Pra senador, vote Mercadante e Wagner Gomes. E vote 13 com Genuíno para governador e Lula para presidente. Porque agora é Lula. Pesquisa Vox Populi. Genuíno é o candidato a governador que mais cresce em São Paulo. Genuíno cresceu 7 pontos em relação à última pesquisa e já está com 16%. Alckmin caiu 2 pontos. E no ABC, Genuíno já está em segundo lugar com 21,5%, segundo pesquisa do diário do Grande ABC, que entrevistou 2.200 eleitores nas 7 cidades da região. Genuíno. Quem conhece, vota nele. Na minha idade não sou obrigada a votar. Mas pensando no meu Brasil e na vida que quero para os meus netos, me senti na obrigação de votar. E vou decidida. Porque agora é 13, agora é Lula, agora é PT. Pra senador, vote no PT. Vote Mercadante 131. Já fui deputado federal e sei da importância de elegermos uma grande bancada no Congresso, para dar o apoio que Lula vai precisar como presidente. Por isso, vote nos candidatos e nas candidatas do PT a deputado federal. Pra senador, vote Mercadante 131. E vote 13 com Genuíno para governador e Lula para presidente. Porque agora é Lula.